Teus olhos verdes Teus olhos verdes são canteiros São olhos tristes chorando São as ondas pensamentos Que o teu olhar me deixou São estrelas mortas lamentos Que o teu mar despedaçou São estrelas mortas lamentos Que o teu mar despedaçou Meu barco quero levar Ao final do horizonte Ver teus olhos aloar E neles morar de fronte Ver teus olhos aloar E neles morar de fronte Passa o vento nos escolhos Como o teu triste cantar No verde mar dos teus olhos Ando sempre a naufragar No verde mar dos teus olhos Ando sempre a naufragar No verde mar dos teus olhos aloar 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 Obrigado.